E essa vai pra todos os corações apaixonados O que é isso? Falhou por aí e não tá mais comigo Só pra me magoar e vou com o meu melhor amigo Você quase conseguiu acabar comigo Planos e lembranças ao vento Todos jogados no lixo Agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a pista e você perceber Que ele não faz amor gostoso como eu faço com você Quem é que vai levar café pra você na cama? Seu sombra no teu ouvido fala que te ama E é capaz de fazer qualquer loucura De amor você vai me procurar, eu sei Conheço as manhã das três Só que dessa vez Porém não vai dizer que não Vai me procurar, eu sei Como fez a última vez Só que dessa vez Eu vou dizer que não Vai me procurar, eu sei Espalhou por aí e não tá mais comigo E só pra me magoar e vou com o meu melhor amigo Você quase conseguiu Você quase conseguiu acabar comigo Planos e lembranças ao vento Tudo jogador no lixo Agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a pista e você perceber Que ele não faz amor gostoso como eu faço com você Quem é que vai levar café pra você na cama? Sussurrar no teu ouvido fala que te ama Quem é capaz de fazer qualquer loucura de amor você Vai me procurar, eu sei Vai me ligar, eu sei Conheço as manhã das três Dessa vez Eu vou dizer que não Vai me ligar, eu sei Conheço as manhã das três Só que dessa vez eu fico na guitarra Vai dizer que não Vai dizer que não 073-8184-3790 073-8874-28177 Fala com a minha esposa empresária Larissa Vilar Você é minha patroa Que isso? Por acaso você tem algum amigo Que tem uma mulher que tá dando em cima de você Então deixa a música pra ele Olha no capricho Alguém, boa! Ei, amigo Precisamos ter uma conversa A mulher que você ama Tá me dando tela Ei, amigo Precisamos ter uma conversa A mulher que você ama Tá me dando tela Procuro evitar Confesso tá difícil de controlar Não sei até quando Essa pressão vou suportar E aí, eu pego ou não Meu coração tá dividido Entre o valor de uma amizade E uma grande paixão Como é que pode assim do nada De repente a sua amada Quer me dar o coração Posso não Tentação Não veja só a minha situação Logo eu que sempre fui seu grande amigo Confidente Nos assuntos de paixão E ela fala pras amigas Que a hora que eu quiser Eu tenho ela na mão Tentação Coisa no canto Posso não E aí, eu pego ou não Meu coração tá dividido Entre o valor de uma amizade E uma grande paixão Como é que pode assim do nada De repente a sua amada Quer me dar o coração Posso não Veja só a minha situação Veja só a minha situação Logo eu que sempre fui seu grande amigo Confidente Nos assuntos de paixão E ela fala pras amigas Que a hora que eu quiser Eu tenho ela na mão Tentação Coisa no canto Posso não Alô, que lia na aves, minha amiga Obrigado por essa canção, viu nega Que isso Foi num capriço São cinco da manhã e o telefone toca Mas com certeza não vou atender Deve ser você me procurando E eu não sei o que fazer Eu só saí com os amigos pra me distrair E quando eu diz é dia amanhecido Desculpa amor, não vou te atender Porque vai brigar comigo Não me mande embora do seu coração Tô comendo água, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Não sei o que fazer Não me mande embora do seu coração Sabe que te amo, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Mas isso não vai mais acontecer Não sei o que fazer Tô comendo água, perdoa a paixão Tô comendo água, perdoa a paixão Apenas que elas gostam Tô comendo água, perdoa a paixão Tô comendo água, perdoa a paixão 5 da manhã 5 da manhã e meu telefone toca Mas com certeza não vou atender Deve ser você me procurando E eu não sei o que fazer Eu só saí com os amigos pra me distrair E quando eu vi Já tinha amanhecido Desculpa amor, não vou te atender Porque vai brigar comigo Não me mande embora do seu coração Tô comendo água, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Não sei o que fazer, não Não me mande embora do seu coração Sabe que te amo, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Não sei o que fazer, não Não me mande embora do seu coração Tô comendo água, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Não sei o que fazer, não Não me mande embora do seu coração Sabe que te amo, perdoa a paixão Mas isso não vai mais acontecer Glorindo amar você Glorindo um capricho ao vivo Pra você Mulheres gostosas Com a expressão dulosa Eu vou fazer você enlouquecer Eu vou ficar dentro de você Você vai sentir prazer Vem conhecer o prazer Eu quero ganhar, quero te enlouquecer Vem conhecer o prazer Eu quero ganhar, quero te enlouquecer Procuro a todo tempo um jeito de encontrar Entre palavras e gestos fazer você enxergar E entre quatro paredes nós vamos viver Momentos feliz e somente eu e você Entre sussurros gemidos na escuridão Seu corpo todo trem, trem de tesão Vou te fazer uma nova mulher Que sabe o que faz, que sabe o que quer Evigorada pelo líquido do amor Se fez agora como a mais linda flor E o mais lindo jardim do que o dia enfim, enfim Eu plantei só pra mim, pra mim, pra mim Então vem, amor Vem conhecer o prazer Eu quero ganhar, quero te enlouquecer Vem conhecer o prazer Eu quero ganhar, quero te enlouquecer Na cama, no sofá, no céu, em qualquer lugar Gata, vou te amar, te abraçar, te acariciar Te beijar, vou te lamber Tô mais sem te prazer Vou ficar dentro de você A gente vai enlouquecer Vem conhecer o prazer Eu quero ianhar, quero te enlouquecer Venho conhecer o prazer Eu quero ianhar, quero te enlouquecer Procuro a todo tempo o jeito de encontrar Entre palavras e gestos fazer você enxergar Que entre quatro paredes nós vamos viver Momentos felizes somente eu e você Entre sussurros gemidos na escuridão Seu corpo todo treme, treme de tesão Vou te fazer uma nova mulher Que sabe o que faz, que sabe o que quer Evigorada pelo rito do amor Te vejo agora como a mais linda flor De um mais lindo jardim que um dia enfim, enfim, enfim Eu plantei só pra mim, pra mim, pra mim Então vem, amor Vem conhecer o prazer Eu quero te enlouquecer Vem conhecer o prazer Eu quero ianhar, quero te enlouquecer Na cama, no sofá, no chão, em qualquer lugar Gata, vou te amar, te abraçar Te acariciar, te beijar, vou te morder Tu vai sentir prazer, vou ficar dentro de você A gente vai enlouquecer, toma Ah, 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 eu quero ianhar Ah, ah, eu quero ianhar Ah, 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 ah Amor e nunca por isso www.circoarrocha.com.br Abre o coração e desde o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor, sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Me perdoe E eu quero te ir e voltar Me perdoe Me perdoe E o meu destino que se aporta E o sonho firmar assim Se o tempo soubesse Quando eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu tenho de te perder E deixa o meu amor entrar Criam motivos pra te amar O seu brilho de amor sou eu Dias e no tempo sobra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo Que o tempo se volta Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar E o seu grande amor sou eu Essa é de minha autoria E eu ofereço pra minha mamãe E pra todas as mamães desse Brasil Mamães da saudade Bateu mais forte que o normal Que desespero Que desespero More nunca mais Peguei o telefone e liguei só pra ouvir tua voz Pra aliviar essa dor no meu peito Essa distância entre nós Ao perder a sua bênção eu tentei Mas não deu pra conter As lágrimas rolaram em meu rosto Mamãe Que saudade de você Vem cá, eu falo, mamãe Te amo, minha mãe Minha razão de viver Minha joia rara é você Vem cá, eu falo, mamãe Tu é o presente que Deus me deu Meu tudo, minha vida Mamãe Eu ando, você Mamãe Mamãe De bater o mais forte que o normal Olha que desespero Do mal Peguei o telefone e liguei só pra ouvir tua voz Aliviar essa dor no meu peito Essa distância entre nós Ao perder a sua bênção eu tentei Mas não deu pra conter As lágrimas rolaram em meu rosto Mamãe Que saudade de você Me dá teu colo, mãe Te amo, minha mãe Minha razão de viver Minha razão de viver Minha joia rara é você Me dá teu colo, mãe Tu é o presente que Deus me deu Meu tudo, minha vida Mamãe Mamãe Eu amo Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia é farra, bebida, falada Eu me cansei da sua vida errada Não aguenta mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora alguém vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Vai, vai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido comigo É assim Vai Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou pedir que eu nem te vi Vai E chora lá Briga, intriga, segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sente nada Todo dia é farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora alguém vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Vai, vai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido Comigo É assim Vai Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai Vai chorar lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Vai chorar lá Pra lá Pra lá Vai chorar lá Uh Vai chorar pra lá Que docinho já cresceu Não é mais donzela, é mulher experiente, agora é puta velha Vamos acompanhar essa história, é mais ou menos assim, ó Olha a docinho já cresceu, não é mais donzela, mulher experiente Agora é puta velha Já faz tempo que eu e docinho não fazia amor Nossa, como foi gostoso quando a gente se encontrou Olhei pra cara dela, já sabia o que eu queria Fomos correndo pro quarto pra fazer a sua adiantar Olha a zoadinha www.acervoarrocha.com.br Estou docinho, ai gostei É morena no capricho fazendo você Olha a zoadinha Estou docinho, ai gostei Nossa, como foi gostoso quando a gente se encontrou Já quer, né? Já quer, né? Já quer, tá querendo, tá querendo Tá, 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 já quer, né? Já quer, né? Já quer, né? Já quer, já é Aí, 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 que difícil, mamãe Gostou do barulhinho? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, mas corta assim, né? Vamos, né? Chama! Olha, a docinho já cresceu Não é mais nozela Mulher experiente Agora é culpa, velha Pois já faz tempo que eu e o docinho não fazia amor Nossa, como foi gostoso quando a gente encontrou Olhei pra cara dela, já sabia o que eu queria Direto pro quarto pra fazer a zoadinha Olha a zoadinha Gostou, docinho? Ai, gostei, amarela, mamãe, capizinho, fazia-me, gostei, gostei Olha a zoadinha Gostou, docinho? Ai, gostei, nossa, como foi gostoso, quero fazer outra vez Gostou, docinho? Ai, gostei, amarela, mamãe, capizinho, fazendo você mexer Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que fazem questão de engravidar de propósito Olha só que eu tô aprontando com vocês É isso Ela chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Deitou no meu sofá do meu físico que tá cansada Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Dei um banho no meu banheiro se enxergou com minha toalha Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada De cá me assurriando no portão de madrugada Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Minha missão vai ser cumprida, vou te apanhar e te largar de barriga Vou te apanhar, vou te apanhar, vou te apanhar e largar de barriga Vou largar de barriga, vou largar de barriga, vou largar de barriga A comida que eu te dou é ovo com linguiça Vou largar de barriga, vou largar de barriga, vou largar de barriga Pode tá de minissaya ou de calça com vida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Não adianta prestar queixa, vou procurar justiça Vou largar de barriga, vou largar de barriga Dormiu na minha casa, comeu na minha comida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Vou largar de barriga, vou tá pra cima www.acelarrocha.com.br Eu tenho que vacilar o lago de barriga, viu? Estoura o lago de barriga Que isso? Ela chegou lá em casa, pedindo um copo d'água Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Deitou no meu sofá, dormiu, fingiu que tá cansada Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Tomou banho no meu banheiro, se enxugou com minha toalha Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Tomeu da minha comida, dormiu na minha casa Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Fica me assuviando num portão de madrugada Vai rolar uma pintada, vai rolar uma pintada Porque eu não quero nem saber se tu tem namorado Minha missão vai ser cumprida Vou te banhar, te largar de barriga Vou te banhar, vou te banhar, vou te banhar Vou te banhar, te largar de barriga Vou largar de barriga Vou largar de barriga Não adianta, presta queixa Vou procurar justiça Vou largar de barriga Vou largar de barriga Vou dar uma de esperta, escorando a canicinha Vou largar de barriga Vou largar de barriga A comida que eu lhe dou é ovo com linguiça Vou largar de barriga, vou largar de barriga Pode estar de mini saia ou de calça comprida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Toda uma de esperta estourando a camisina Vou largar de barriga, vou largar de barriga Dormiu na minha casa, comeu na minha comida Vou largar de barriga, vou largar de barriga Pra cima, vai mamãe Fiquei se divertando, larguei de barriga O que é isso? Aonde é essa agora mesmo? É banhar e largar de barriga Eu tô em casa de boa, de repente você me liga Fica com saudade, quer dar uma negociadinha Olha, vamos nos encontrar naquele botequinho Bebe cerveja gelada, acompanhada de certinho Vamos fazer amor em lugares especiais É uma cozadinha que só custa ver reais E agora vai tirando a roupa que eu vou ficando mudo Deitando na cama de bruxo, negociar isso Vamos negociar Na negociadia Negócia, negocia, negocia, negocia Na negociadia Eu tô querendo negociar Na negociadia Que delícia, amor Eu disse vamos negoçar, na negocadinha, na negocadinha, tô querendo negoçar, na negocadinha, quem nunca negoçou, tem que negoçar Ei, guitarra descarada, você moreno com o capricho, eu sou Larissa de Laça, minha patroa, aquele abraço Ei, eu tô em casa de boa, até repente você me liga, fica com saudade, quer dar uma negocadinha, vamos nos encontrar, naquele botequinho, beber cerveja gelada, acompanhada, despedida, vamos fazer amor em lugares especiais, aquela forradinha que só custa R$3,00 E agora vai tirando a roupa que eu vou ficando nudo, deitando na cama, eu sou negoçado, tem que negoçar, na negocadinha, vamos negoçar, na negocadinha, vamos negoçar, na negocadinha, vai lá, quem nunca negoçou, tem que negoçar Eu disse vamos negoçar, na negocadinha, vai lá, quem nunca negoçou, bota pra cima Eu disse vamos negoçar, na negoçadinha, vamos negoçar, na negoçadinha, tô querendo negoçar, na negoçadinha, que nunca negoçou, tem que negoçar Mas quando bate aquela saudade, no coração, você liga pro seu ex, e ele vem correndo, é mais ou menos assim ó Amo, nós estamos separados, nós não rompimos totalmente os nossos laços, nós mantemos uma relação bem resolvida Se acabar um dia desses na solidão, bater na porta do seu coração e chamar, que eu vou correndo te encontrar Só me ligar, que eu vou correndo, amo te encontrar, sou teu ex-marido, sei como te tocar e acender essa sombra e o desejo que está guardado em seu peito Só me ligar, que eu vou correndo, amo te encontrar, só eu conheço esse teu jeito de amar, tão querido, tão feroz, tão amante, que é desse jeito que eu gosto de amar Amo, nós estamos separados, nós não rompimos totalmente os nossos laços, nós mantemos uma relação bem resolvida Se acabar um dia desses na solidão, bater na porta do seu coração e chamar, que eu vou correndo te encontrar É só me ligar, que eu vou correndo, amo te encontrar, sou teu ex-marido, sei como te tocar e acender É só me ligar, que eu vou correndo, só eu conheço esse teu jeito de amar, tão querido, tão feroz, dominante, que é desse jeito que eu gosto de amar Eu posso te amar O que é isso? Ainda bem que eu fiz pra merecer Você, você, porque ninguém, você, porque ninguém, dava nada por mim Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim O meu coração, o meu coração, com a solidão, com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim O meu coração, 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 já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, tudo se transformou, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei, o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém, porque ninguém, porque ninguém, porque ninguém, porque ninguém, dava nada por mim Que bom, quem diria que ao meu lado, quem diria que ao meu lado, você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz Só você me faz cantar assim Moreno, nunca fiz pra você O que é isso? Chama! A roça, a roça, aprende as boas www.acervoarrocha.com.br O que eu precisava o tempo todo tava ali do meu lado Me deixei enganar com sentimentos errados E te machuquei Muitas vezes eu saí pra rua Busquei carinho em outros braços Vou sem casa chorando Passava as noites sem claro E eu nem aí Hoje você tá feliz Lá nos braços outro amor Eu fui todo e matou E fiz eu só como eu estou Hoje quem sofre por você Sou eu, sou eu Hoje quem passa a noite claro chorando Sou eu Quem quer você de volta Sou eu, sou eu Esse arrependido Esse arrependido Sou eu, sou eu O que pedo é que se vê o paraíso Nossa conta e eu sofrido Sem você Eu precisava o tempo todo tava ali do meu lado Me deixei enganar com sentimentos errados E te machuquei Muitas vezes fui buscar na rua Carinho em outros braços Vou sem casa chorando Passava as noites sem claro E eu nem aí Hoje você tá feliz Tá nos braços de outro amor Eu fui todo e matou Eu fui todo e matou E veja só como eu estou Hoje quem sofre por você Sou eu, sou eu Hoje quem passa a noite claro chorando Sou eu Quem quer você de volta Sou eu, sou eu Esse arrependido Esse arrependido Sou eu, sou eu Do inferno Do inferno é que se vê o paraíso Nossa conta e eu sofrido Sem você Do inferno é que se vê o paraíso Do inferno é que se vê o paraíso Nossa conta e eu sofrido Sem você Ei, ô Eu-eu-eu-ë e eu Ei, guitarra apaixonada Ie E aí E aí Juma laborató Cão www.acirvoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Não faz mais isso comigo Não faz mais, já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Já não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão um fogo O que já passei, o que já chorei Você não sabe o conceito da dor Da saudade que você deixou Sai da minha vida pelo amor de Deus Para desmontar dos sentimentos meus Diga de uma vez Última vez Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez a cabeça E me entregue a você Não faz mais isso comigo Não faz mais, já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão um fogo Não faz meu coração de bobo Não faz mais, já perdoei demais Não faz meu coração de bobo E da saudade que você deixou Sai da minha vida pelo amor de Deus Para desmontar dos sentimentos meus Diga de uma vez Diga de uma vez Última vez Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez a cabeça E me entregue a você